O governo federal vai solicitar ao Congresso Nacional reconhecimento de calamidade pública no Brasil por conta do novo coronavírus. Vamos saber então os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz, ele está lá no Palácio do Planalto. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, a equipe econômica do governo vai dar detalhes hoje sobre o pedido, sobre esse pedido de instalação de estado de calamidade pública no país que deverá ser encaminhado para aprovação do Congresso Nacional. Está prevista uma entrevista coletiva para daqui a pouco às 11 horas da manhã. E o anúncio desse pedido, é claro, foi motivado pela pandemia do novo coronavírus, foi anunciado ontem à noite em uma nota oficial da Presidência da República. E esse estado de calamidade pública está previsto na Constituição Federal e também na Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma vez aprovado, o governo ficaria desobrigado de cumprir a meta fiscal que para este ano é de déficit de R$ 124 bilhões. Além disso, essa medida, que caso aprovada terá validade até dezembro, 31 de dezembro deste ano, ela suspende obrigações de redução de despesa com o pessoal e capacita o governo para fazer novos gastos. E além dessa entrevista coletiva, está marcado também para hoje uma reunião do Conselho de Governo, às 12h30 da tarde, aqui no Palácio do Planalto, que deverá ser comandado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele que ontem, no Twitter, informou que o segundo teste que ele fez para o Covid-19 deu negativo o mesmo resultado do teste realizado na semana passada. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Só isso.